E aí sertanejados, já vem deixando o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda que eu tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação, então bora lá! Papai! Eu quero sair, papai! Eu quero sair! Hum! Puxa, tem café, vem! Aquele ali tá zero preocupado com o furacão, bem de boa surfando, ó! Uau, 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 u E aí